Eu sou o Palmeiras Saudações palestrinas a todos vocês do canal Amite Palmeiras Eu sou o Gé Guarino e essas são as notícias do Palmeiras Mas antes se inscreva, curta e compartilhe nosso canal As conversas entre Palmeiras e Goiás, ou melhor, as especulações sobre o nome de Léo Senna vão ganhando força Dizem lá em Goiânia que Luxemburgo conta com esse jogador para a temporada de 2020, esse meio campista E a proposta que estão cogitando lá em Goiânia é uma proposta de 3 milhões de reais O final do contrato do Jean, aí eu não sei se vai ter uma diminuição no valor do que ele recebe O Palmeiras arcaria com parte E o empréstimo de Ivan Gulo, o colombiano ficaria por um ano lá em Goiânia Vamos esperar, mas parece que a coisa está esquentando Outro assunto que está esquentando também é que o Palmeiras monitora a situação do goleiro Rafael do Cruzeiro Rafael que já foi especulado no Palmeiras no meio do ano passado, agora a carga volta com tudo O goleiro que participou do primeiro jogo do Cruzeiro na temporada Entrou com uma ação por atraso de salários e agora terá uma audiência dia 14 de fevereiro Se ele sair com o passe, tem grandes chances de desembarcar nas Alamedas Lembrando que o goleiro Rafael tem 30 anos, ele foi sempre reserva do goleiro Fábio Mas sempre foi muito bem, sempre que jogou no Cruzeiro E sempre foi cogitado para sair, nunca acabou saindo E agora parece que as coisas encaminham para a saída Vamos ver se desembarca nas Alamedas Acho difícil, mas tem possibilidade Outro assunto importante de hoje é que deverá terminar as obras do gramado do Allianz Parque Depois da colocação, de todo o amortecimento Chegou a parte final, que era a parte de irrigação Toda a parte de drenagem E o gramado deverá ficar pronto hoje Até porque no final de semana teremos um evento religioso no gramado Então será um teste em tanto para ele Então grande chance já de quarta-feira que vem O Palmeiras enfrentar o Mirassol já no Allianz Parque E para finalizar o Notícias do Palmeiras hoje É a notícia que o Bruno Henrique volta a treinar É, o meio campista que sofreu uma lesão muscular nos Estados Unidos durante a Florida Cup Já voltou aos treinamentos e poderá ser opção do Vanderlei Ou no final de semana, mas principalmente para outra semana É isso aí Eu sou o Gé Guarino Essas são as notícias do Palmeiras Curta e compartilhe E fiquem com Deus Eu sou o Palmeiras E pergunto todas o que é Eu sou o Palmeiras Ferreira fertilizer Amém.